Esse aqui sem dúvida era um dos sites de notícias que eu mais gostava, e eu gosto e continuo gostando, que é o brlinux.org Ele era simples, minimalista, tem até o patola aqui que eu dei o slackboard, mas ele era simples, minimalista e tinha aquela velha linha de postar conteúdo bom e ser simples, minimalista A gente tinha uns adsense aqui, claro que para manter o blog é necessário, mas não era algo que falava Caramba, quanta adsense, eu não consigo nem ver nada, era algo minimalista E eles apoiavam aí a comunidade, era muito interessante este site Felizmente ele deu uma pausa por tempo indeterminado, espero que volte um dia Então olha só, o que eu pensei, eu gosto de acompanhar notícias de Linux, de software livre, dicas também, Hotools e por aí vai E eu pensei, cara, por que não? Por que não criar um próprio blog e não ser algo pessoal como é o Slack Jeff E criar algo que é mais expandido, falar sobre várias coisas do software livre, qualquer distribuição e por aí vai Então eu criei isso, eu criei um site chamado linuxmachine.org, vai estar o link aí na descrição Então ele segue essa filosofia de ser simples, um design brutal, que fala o brutalista, o webdesigner Ele segue essa linha de ser simples As notícias aqui no index, vai ter o arquivados aqui, que é os artigos mensais Você vai ver aqui tipo mensalmente e anual, claro O feedzinho aqui bem simples e um grupinho no Telegram, um canal no Telegram que é para postar as notícias As notícias seguem aqui a linha de quase 100% modo texto Tem aqui algumas postagens, só duas postagens, mas o programa de modo texto aqui, por exemplo, que é esse artiguinho aqui Ele tem algumas imagens, só que nada além disso Eu não vou pôr a licença aqui, não por enquanto, mas quem sabe futuramente eu boto uma coisinha ou outra ali Só para ajudar a manter também a plataforma Mas voltando aqui, então tem a notícia aqui simplesinha E aqui embaixo um sistema de comentários com discos Então ele é feito em HTML CSS E o Bash ele faz a manutenção Cria postagem, envia, sincronize, faz toda essa questão aí Eu escrevo o texto e também eu uso o Chrome aqui para atualizar, para sincronizar com a plataforma Então uma coisa bem simples E está aqui o código fonte só HTML CSS Beleza? Uma coisa bem simples mesmo Então se você gostou desse padrão, gente Inclusive você pode também enviar uma notícia, uma dica Se você curtiu esse padrão, compartilhe com seus amigos Nos grupos aí para ajudar esse blogzinho Eu acho que está faltando isso na comunidade, algo simples como o BR Linux E o Linux Today também, que é uma plataforma que eu sigo bastante Um blog que eu sigo bastante E eles são simples Infelizmente estão começando a botar várias AdSense aqui que estão começando a fuder Mas antigamente era mais seco Sem muita AdSense O AdSense tem que pensar da seguinte maneira O AdSense serve para dar uma força financeiramente Para ajudar a manter a plataforma A pessoa que escreve ganhar um troquinho Mas também não precisa exagerar nas coisas Acho que o BR Linux foi totalmente contra isso Ele conseguiu ganhar vários leitores fiéis Então linuxmachine.org, link na descrição Acompanhe, tem rotulos, dicas, notícias diariamente Não tem horário ali Mas todo dia vai ter uma notícia, um tutorial, uma dica De qualquer distribuição Não necessariamente só de uma distribuição específica Fechou? Um abraço a todo mundo Curta aqui, comente também E até o próximo vídeo Fui Eu ia fazer o clique e não vou não Vai ficar assim mesmo